A oposição venezuelana realizou nesta quarta-feira protestos em vários pontos de Caracas. Os manifestantes pretendiam ocupar a principal avenida da capital, mas foram reprimidos com violência por policiais e a Guarda Nacional. As forças de ordem lançaram bombas de gás lacrimogêneo e dispararam tiros de cartucho para dispersar a multidão. Quando a Guarda Nacional e a polícia não agem, tudo ocorre na paz. Mas quando eles chegam, acontecem coisas lamentáveis, mortes, ferimentos e ódio. A atual onda de protestos da oposição, iniciada no dia 1º de abril, exige eleições gerais para antecipar a saída de Maduro do poder. Os protestos, que já deixaram 68 mortos e mais de mil feridos, também rejeitam a constituinte de Maduro, convocada sem o aval de um referendo e por meio de um sistema eleitoral que consideram fraudulento. Obrigado. 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 Obrigado.